Olha só que legal, um projeto aqui do DF quer encurtar a distância entre os costumes caipiras e a rotina urbana, levando música e arte para as escolas públicas. Veja aí. Para quem veio do interior, as cantorias, danças de roda e cirandas caipiras representam saudosismos de outras épocas e lugares. A música que emociona a gente no fundo é aquela que bate no coração. E às vezes ela está relacionada a momentos, ela está relacionada a lugares que a gente viveu ou morou, pessoas que foram nossas companhias, nossos pais, nossos amigos. Na capital do país, se manter conectado com essas tradições nem sempre é fácil. Pensando nisso, o projeto Folguê dos Caipiras tem buscado encurtar a distância entre os ambientes rural e urbano com apresentações musicais em escolas e espaços culturais no Gama, em Taguatinga e em Ceilândia. A intenção é manter a música rural entre as gerações. O Caipira está sempre dentro de nós, mesmo que a gente não perceba, né, que a gente não tenha isso como algo claro assim, né, essas músicas fazem parte do cancioneiro popular. Alguém cantou essas músicas para você, mesmo elas sendo antigas e de longa distância, alguém cantou. Você já ouviu, de alguma forma a gente já ouviu esse som. A primeira edição do projeto vai até o dia 23 de maio com apresentações de modas de viola, catiras, choros, entre outros. Cada apresentação dura 45 minutos, respeitando a agenda de atividades escolares.